Olha só, ele caiu nessa posição chamada leg grab, leg grab, ele a joelha, né, e não dá dor, não deu com o pitbull, não dá pra virar pro outro, porque o batido está pronto, fez muito bem, uma posição muito técnica, eu considero uma das posições mais perigosas do ETB, fatal, porque a turma é tão inteligente aí, mas agora por outro ângulo, ele trava aquela perna direita do pitbull, com o braço e com a canela direita dele, ele trava a perna esquerda, né, ficou sem ação ali, sem movimentação a conta dela, só sair com o sol.